. . . . Olá caros fãs do canal Bernardo Almeida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje. Hoje temos aqui o unboxing mais terrorífico do canal de sempre. Hoje vamos olhar para um terrorificamente empacotado teclado mecânico que custa uns terríficos 30 euros. E acredita, vais-te assustar com este vídeo, vais-te assustar mais com este vídeo do que te assustaste quando a Apple removeu a entrada de 3.5mm do seu equipamento. Na minha vida, que como podes claramente ver, já acabou. Eu andei à procura de um melhor teclado mecânico. Aquele teclado mecânico que desse para jogar porque eu sou um ávido gamer de jogos terroríficos. E que custasse menos de 40 euros. E este aqui, este aqui vai ser um muito, muito potente candidato a ser a minha escolha. Enquanto sou a pessoa que às vezes ainda dá uns toques no gaming nas horas vagas de assustar as pessoas. E o que é que eu fiz com o Bernardo, perguntas tu? Nunca vais saber. Nunca vais saber. No entanto, sobrou a terrorífica unboxing knife dele. Que corte terrífico. Admite, caro mortal. Admite que neste momento estás com mais medo do que se tivesses um Galaxy Note 7 no bolso. Admite. Gaming. Aqui temos, meros humanos, um teclado gaming mecânico. E um teclado gaming mecânico que está muito bem construído. Eu acredito que possa dar na cabeça das pessoas com este teclado. É um teclado que se tu fores daqueles, daqueles que querem fazer cable management. O management dos cabos. Então tu tens aqui uma parte de trás em que podes realmente, podes percorrer o cabo. E teres uma secretária limpinha de fios. Na parte de trás tens também a ferramenta para remover as cápsulas. As teclas do teclado caso precisas. Para o limpar. Já o teclado em si acredita tem um fio muito, muito clicky. Estás a ouvir a clickiness do teclado. Mas vamos ligá-lo ao computador do Bernardo. Vamos ver se este teclado escreve. Meu Deus. O que é isto? Que demónio é este? Luzes de várias cores, caros humanos. O que é isto? Será este o grande fenómeno a que chamam RGB? Eu não tenho isto de onde venho. No além não existe RGB. Tantas cores. A vida pode ser tão colorida. Não fiques com medo. Apenas apaguei a luz para te mostrar as cores. Não te vai acontecer nada. Pelo menos por agora. Oh meu Deus. O teclado funciona. E tem um fio tão clicky. Oh Bernardo. Bernardo. Diz-me quão clicky é este fio. Sim. O que é que tu queres? Teclado clicky. Sim. Sim. É muito bom. É muito clicky. Mas será? Eu se calhar vou experimentar esta clicky para o outro lado. Está bem? Vai. 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 Bah. Que. Que menina. Mas caro humano. Se queres saber se eu te recomendo este teclado. E se me vais perguntar nos comentários. Pelas minhas mãos. Porque isto são as mãos dos humanos. Não perguntes. Pois são umas luvas para te enganar. Hahahaha. Mas este teclado. Eu posso recomendar da minha muita experiência. Com teclados do além. É clicky. É gaming. Tem RGB. Custa 30 e tal euros. Tens o link na descrição. E com isto caros humanos. Me despeço. Hahahaha. Até nunca. Ou até logo à noite. Quem sabe. E se te tiveste o vídeo todo a perguntar. Quem sou eu? Tchau. Tchau. Tchau.